Oi gente, mais um vídeo começando e dessa vez eu vou dar uma de turista na minha própria cidade. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês vários atrativos super legais pra fazer aqui no centro de Floripa, então é aquele roteiro ali pra você fugir do tradicional de só praia, praia, praia. Então se você vier pra cá, principalmente em época sem ser no verão, vou dar uma sugestão de vários lugares lindos pra vocês conhecerem. E olha quem está aqui comigo hoje. Temos a presença ilustre da Andy do Apuriguria, ela veio lá da Escócia, fugiu do frio pra turistar aqui comigo pro Floripa. Pra derreter em Florianópolis, gente, tá muito quente aqui, Jesus, eu já me queimei, com certeza eu vou me queimar mais. Nossa, tá um calor do Janho, depois vocês vão aprender o que é calor do Janho aí nesse vídeo. Bora! Tchau, tchau. E começamos o dia na ponte Ercílio Luz, símbolo e cartão postal da cidade. Ela foi inaugurada em 1926 pra ser a principal ligação da ilha ao continente. Mas hoje em dia, as duas pontes mais utilizadas são a Colombo Salles e a Pedro Ivo Campos. É uma das maiores pontes pênseis do mundo, com cerca de 800 metros de comprimento. E acabamos de atravessar aqui a ponte Ercílio Luz a pé e a gente chega aqui, ó. Nesse mirante que fica logo em frente ali à ponte, aqui pela entrada do centro. Então eu comecei a atravessar nessa ponte lá na primeira entrada, que fica no Estreito. E aí você pode atravessar de lá pra cá ou daqui pra lá, mas como eu moro pros lados de lá do continente, aqui em Floripa é assim, é dividido na parte da ilha e do continente que abrange mais alguns bairros, como Estreito, Coqueiros, Abraão e assim vai. E aí, gente, aqui nesse mirante é um lugar muito legal pra você fazer fotos, depois eu insiro aqui na tela como ficou a minha foto, e você ter uma vista panorâmica aqui da ponte toda. E essa ponte, ela é muito legal, vou deixar a dica pra vocês de visitar principalmente aos finais de semana. Hoje é uma quinta-feira, então tá funcionando normal, ou seja, o fluxo de carros, pedestres, ciclistas, tudo ao mesmo tempo, mas aos finais de semana ela fica fechada pra circulação de veículos e ela fica toda liberada pra pedestres e ciclistas. Então é super legal pra você passear, pra você tirar foto, pra você curtir mesmo um passeio ali pela ponte. E pra quem é a louca dos letreiros que nem eu, gente, olha só o que tem aqui no mirante. Tem essa plaquinha escrito Eu Amo Floripa com uma vista da ponte lá pra trás. Então pra quem gosta de fazer essas fotos bem estilo turistonas, eu amo quando eu tô viajando. Fica a dica, ó, tem uma placa bem legal aqui e tem mais uma ali, ó, Sou Bem Floripa. Mas ali eu acho que o fundo não é tão fotogênico, eu acho que essa aqui é bem mais legal. Estamos pedindo um Uber agora pra continuar o nosso tour aqui pelo centro. A gente vai lá pro centrão mesmo, coração no centro da cidade de Floripa. A gente vai lá pra área do Mercado Público, Largo da Alfândega, Praça 15. Só que, gente, olha aqui. Tive que parar nesse mercadinho que fica... Mercadinho não, né? Esse quiosque que fica aqui em frente ao mirante. Então, ó, dá pra fazer um lanche, comprar uma bebidinha. E tá um calor, estamos em janeiro, está a sensação de, sei lá, 35 graus. Tô suando. Então parei pra comprar uma aguinha enquanto eu espero o Uber. E bora continuar esse tour pelo centro. Chegamos agora na segunda parada no nosso tour. E eu estou agora na Praça 15, que é um lugar clássico, um lugar histórico aqui da cidade. E atrás de mim está, ó, a famosa Figueira Centenária, gente. Ela é uma árvore de 1870, se eu não me engano. Ela foi inicialmente plantada, né? Ela nasceu lá em frente à Catedral. A gente vai lá na Catedral em breve. E depois ela foi transportada aqui pra Praça 15. E existe várias superstições e lendas em torno dessa árvore que diz que se você der sete voltas, se você der voltas ao redor dela, você vai encontrar o seu amor da sua vida, o casamento, o dinheiro. Então, assim, não é dúvida, a gente dá umas voltinhas pra garantir, não é mesmo? E aí agora a gente vai dar uma voltinha aqui pela praça. A gente deu sorte, tá rolando uma feirinha, tá tendo um moço que tá tocando ali na hora. Então tá um clima super agradável aqui. É bem arborizado, então tá entrando uma brisa boa pra gente fugir desse calorão que tá fazendo aqui no centro de Floripa hoje. E olha isso, ela é tão antiga e os galhos dela são tão espalhados pela praça que colocaram essas bases aqui de ferro pra sustentar os galhos, ó. Você vai andando ao redor e dá pra ver várias dessas bases aqui. E a figueira é enorme, ela é realmente um símbolo aqui e algo muito tradicional aqui de Floripa. E aqui do final da praça a gente já consegue avistar os próximos dois lugares que a gente vai, ó. Catedral pra lá e Palácio Cruz e Souza pra cá. O Palácio Cruz e Souza serviu por décadas como a sede do governo de Santa Catarina e chegou a receber a visita dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Atualmente abriga um museu histórico de Santa Catarina com uma exposição permanente no andar superior, mostrando como era o edifício antigamente, com pinturas, mobílias, objetos e decorações originais. E atenção ao horário de funcionamento, gente, pois o museu não funciona às quartas nem aos domingos. Entramos agora aqui no museu e, gente, deu ruim. Infelizmente, a parte de cima, que é a parte mais bonita aqui do museu, tá fechada pra restauração. Então as visitas estão acontecendo somente aqui na parte de baixo. E aí que funciona assim, tem visitas livres e visitas guiadas, sempre com o horário certo. A gente chegou agora aqui 11h45, a próxima vai começar ao meio-dia. A gente tem que escanear ali no QR Code, preencher nossos dados e estamos aguardando aqui pra começar a nossa visita. A gente vai fazer, só pra mostrar pra vocês como funciona. E vai ser de forma gratuita, já que a parte de cima tá fechada, né? Mas o legal mesmo, espero que você, quando vier aqui, dê sorte de estar com o museu todo aberto pra visitação. E aí pode ser que haja uma cobrança, né? Eles só não sabem informar qual seria o valor, porque acho que depende muito da exposição que estiver acontecendo e tudo mais. Olha que interessante esse quadro, gente. Chama a vista de desterro. Florianópolis, antes de se chamar Florianópolis, se chamava desterro. E aqui a gente consegue ver bem, né? A partir da ilha, a partir do continente, bem antigo, sem quase nenhuma construção. E no final da visita a gente chega nessa praia. A parte aqui, ó, que é a parte, pra mim, mais bonita até agora. Só que, bonito mesmo, é no segundo andar. Só que lá em cima, realmente, como eu falei pra vocês, tá fechado pra restauração e sem previsão de reabrir. Então, assim, na minha opinião, valeu a pena, porque foi gratuito. Mas, realmente, se a parte de cima estiver fechada quando você vier, não vem com grandes expectativas, porque aqui embaixo não tem muitas obras, sabe? O bonito mesmo, o legal daqui, é a parte lá de cima. Saímos agora aqui da visitação ao museu e estamos encaminhando para a próxima parada, Catedral Metropolitana de Florianópolis. E chegamos agora na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Ela foi erguida em 1678 e originalmente se chamava Catedral da Nossa Senhora do Desterro. E aí, ela foi tombada como patrimônio do estado e do município e ao longo dos anos já passou por diversas restaurações. E, gente, vamos entrar lá agora pra ver como é que é? Gente, mas estava uma delícia nessa Catedral. O ar-condicionado, ó, o calor hoje está assim. Está um calor do djanho, muito quente. O quê? Do djanho. Essa é uma expressão lá do interior do Paraná, que é de onde eu venho, vocês podem ver pelo meu sotaque super puxado. E djanho significa diabo, né? Uma coisa ruim, digamos assim. Então, está um calor lá dos infernos. Mas está mesmo. No termômetro está marcando 33 graus, mas a sensação térmica... 87 graus, 400 graus. Tá demais, gente, tá demais. Toda hora que bate uma brisa, é assim, ó... Nossa, óbvio. Um refresco. Saindo lá da Praça 15, a gente seguiu aqui pra Filipe Schmidt, que é um calçadão, ó, todo aberto pra pedestres. E aqui é um lugar clássico pra vir fazer compras aqui no centro da cidade. Inclusive, gente, é muito engraçado pra mim, porque, como eu falei, hoje eu estou turistando em casa, né? Eu sou nascida, criada, morei a vida inteira aqui em Floripa. E vim aqui no centro é fazer compras pra mim. Estou animado de vir fazer compras. Então é muito louco eu estar gravando vlog aqui. Mas está sendo uma experiência muito legal de olhar pra cidade que eu moro com outros olhos, sabe? Os olhos do turista. E é muito legal. O centro realmente é muito legal. Então, se você tiver tempo no roteiro, tira uma manhã, uma tarde, pra vir aqui dar uma passeada por essa região. Então, se você quiser fazer comprinhas, ó, aqui é o fervo. Tem loja de tudo quanto é tipo. Hora do almoço. Chegamos agora aqui no mercado público. Nessa área aqui são várias opções de restaurantes. Olha só, está rolando um somzinho ao vivo. De amor esconde essa paixão, meu coração. Não vou deixar, eu vou me revelar, esse amor. E o local escolhido pra gente almoçar é um dos mais clássicos aqui do mercado público, que é o Box 32. Aqui eu pedi um pastelzinho de camarão com catupiry e foi R$28,70. Esse é o mais clássico aqui, gente. Dizem que é muito bom. Vamos ver. Vou afirmar um pouquinho do cardápio pra vocês verem, ó. O carro-chefe aqui são frutos do mar, então tem a vasta opções de pastéis. Aqui tem algumas opções de bolinho, casquinha de siri. Ó, várias opções de ostras. Várias opções mesmo. Aí tem várias opções de pratos pra duas pessoas, pratos que dá pra pedir pra uma pessoa. E aí tem camarão, peixe, lula, coxas de rã, muito diferente. Aí tem lagosta, polvo, moqueca, peixe frito. Aqui tem risotos. Bastante opções mesmo, ó. Sanduíches. O preço, como eu falei, é elevado, mas realmente tudo aqui é de bastante qualidade. Ó, pedimos agora aqui uma porção de bolinho de bacalhau. Foi o quê? Quarenta, gente? Quarenta conto. Quarenta conto. E... Ó o tamanho do bolinho. Tem que usar uma lupa. Tem que usar uma lupa pra ver o bolinho. A gente não tava com muita fome, gente, porque tá muito calor, então a gente pediu só umas porçõezinhas, pastelzinho e tal. Vamos ver se o bolinho tá tão bom quanto o pastel. Acabamos de almoçar, saindo aqui, ó, do box 32. Agora a gente vai dar uma voltinha aqui pelo mercado. E sobre o almoço, gente, o pastel tava sensacional. Incrível, mas o bolinho eu já achei que não valeu tanto o preço. Os pratos principais estavam com a cara bem boa. Então, assim, é sabe aquele lugar que tem a fama e é tipo o lugar mais tradicional que todo mundo vem e aí o preço é lá em cima? É isso, mas eu acho que vale a experiência. E pra cá é mercadão, ó. Então tem frutas, carnes, peixes, vários frutos do mar. Aquele cheirão clássico de peixe que só os mercadões têm. Olha o que temos aqui, gente. Saímos do mercado. E agora estamos aqui no Largo da Alfândega, que é essa praça aqui, bem bonita, bem grande. Pra cá sempre rola umas feirinhas, tem pastel frito na hora, flores, biscoitos, várias coisas. Pra lá várias lojas, então aqui o comércio, né. Pra cá tem também essa estrutura com um teto bem bonito, já vou lhe mostrar pra vocês. E logo aqui em frente já é o terminal de ônibus de Florianópolis. E logo aqui é o terminal de ônibus de Florianópolis. Saindo ali do mercado público, a gente entrou aqui na Casa da Alfândega, que é tipo uma galeria, ó. Com vários artesanatos, vários produtos típicos aqui da ilha. Olha só, várias bruxas. E sabe o que Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia? É muito pela parte do folclore, né. Todas as histórias envolvendo as bruxas que tinham soltas aqui na ilha. Olha só, várias bruxas que tinham soltas aqui na ilha. E depois de uma subidinha básica... Quase nada, Ingrime. Tinha caminhão, tinha gente levando geladeira, ônibus. Eu sinceramente não saberia que era possível. Até chegar aqui eu vi que era possível. Esse Uber veio nos xingando mentalmente lá de baixo até aqui, eu acho. Deu 11 reais. 11 reais. Por 11 reais eu pagava. Não, não vou te levar. Tá aí. Fica aí. Lá do mercado público até aqui foi super rapidinho. Deu que uns 10 minutos, eu acho, né. Uns 10, 15 minutos e foi 11 reais. E outra coisa, ele deixou a gente lá na ponta que não tem nem sinal, não tem sinalização aqui pra saber onde é o mirante. A gente vai descobrindo onde é. A gente encontrou um restaurante, aí foi seguindo um caminhozinho e chegamos aqui, ó. Que por acaso é o nome de Bela Vista. Isso, era um restaurante Bela Vista e segue por um caminhozinho e chegamos aqui no mirante. Olha essa vista, gente. Aqui dá pra ter uma noção bem da divisão, ó. Pra cá a parte da ilha, pra lá a parte do continente e ali no meio, ó, a ponte, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. E pra cá a ponte Assílio Luz. Momento curiosidade. Tá vendo essa montoeira de antena aqui? Aqui nessa parte do Morro da Cruz, a gente encontra diversas emissoras de TV, de rádio. Justamente porque a gente tá super no alto, né. Então tem bastante sinal, ó, bastante torre pra tudo que é lado. E aí quando a gente foi subindo ali pelo caminho, a gente foi passando. NSC TV, Jovem Pan e assim vai. E depois de um leve perrengue pra sair lá do Morro da Cruz, gente, foi acho que uns 4 Uber cancelando, que é uma morrébia pra subir. Então muitos, eu acho que viram, quando viram onde eu tava, simplesmente cancelava a corrida. Depois de alguns minutos conseguimos. E aí viemos agora aqui pra Beira Mar Norte. E aqui vai ser... Ô, barulheira. E aqui vai ser o nosso último ponto, onde eu vou encerrar o meu tour de hoje. E viemos aqui no estimado bar. Ele fica bem aqui na Beira Mar, ó. Logo ali em frente já é a Beira Mar. Esse é o barzinho super legal pra vir, tanto de dia quanto de noite. A noite ele fica todo iluminado. Lá vem ela com o seu drink. Olha só que top da balada. Muito bonito. Vamos ver. Muito bonito esses drinks, hein. Olha o parzinho. Ah, os preços. Esse aqui foi R$24,00, o teu que lembra? R$24,00. R$24,00 também. Um preço justo, gente. Parece muito bom. E agora sim chegamos aqui na Beira Mar. Ali na frente, ó, o estimado bar onde a gente estava. Aqui fica logo em frente. Aqui a gente encontra o famoso trapiche da Beira Mar, aqui tem um letreiro pra tirar foto. Ali tem outro letreiro, sou bem floripa. E tá uma ventania, não sei nem como é que vai ficar o áudio desse vídeo, mas tá uma ventania, uma ventania hoje. Chegou a formar onda nesse mar, que nunca tem onda. Parece que é o vento nordeste, que deixa a água do mar um pouco mais escura, um pouco mais turva. Não fica aquele azul bonito, sabe? Apesar de que esse mar aqui é bem poluído, tem até um sete mau cheiro. Então, infelizmente, aqui a gente tem uma aula muito bonita. Mas, é claro, não é uma praia própria pra banho, né? Só pra você passear. E aí aqui você encontra muitos ciclistas, gente, passeando, caminhando, fazendo exercício. Olha só, pra cá tem aqueles equipamentos de praticar exercício. Ali tem uns patinetes pra alugar também. Então, aqui a Avenida Beira Mar é um lugar onde os turistas vêm passear, mas também os locais. A gente vem pra caminhar, se exercitar, andar de bicicleta. Eu amo andar de bicicleta por aqui. E é isso. Ah, e fica uma dica. Ali no Estimado Bar, que era onde a gente estava, logo ali eles têm um aluguel de bicicleta. Não sei se é por hora ou por dia, depois eu tento descobrir. Então, se você vier pra cá e quiser fazer esse passeio por aqui e não tiver essa bicicleta, tem essa opção de você alugar pra dar uma passeadinha. Porque, sério, a vista é muito linda, então é um passeio que vale a pena. Então, a gente tá rolando umas barraquinhas aqui, ó. Tem tapioca, pastel, calda de cana. Achei uma barraquinha de crepe bem ali. Eu amo crepe, tô morrendo de fome. Então, já pedi o meu aqui. Tamanhão do crepe, gente. E com o sol já praticamente se pondo, eu encerro esse vídeo. Queria ter subido o drone pra vocês terem uma visão de cima aqui da beira-mar, mas olha isso aqui, gente. É uma ventaninha surreal. Eu fiquei com medo de perder o drone, então fica pro próximo vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia pelo centro de Floripa. Nós adoramos esse passeio. Cabelo na cara. E é isso aí, gente. Confira o canal, a puriguria para perrengues na Escócia, é isso? E na Europa, no Brasil, onde? No mundo todo. Estamos aí pra isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend